O que você faz quando o ladão entra na sua casa? Acabei de chegar do serviço. Passa segundo! Passa segundo! Passa segundo agora! Ai! Eu não vou passar nada! Qual é o número do telefone? Alô, polícia? Alô, aqui é a polícia. Polícia, é porque tem o ladão na minha casa. Não, na minha não tem não. Na minha, burro! Ah, eu posso escutar? Pode sim. Chame uma viatura aqui, agora. A viatura vai chegar aqui o mais rápido possível. E agora, eu mesmo tenho que acabar com esse ladão. Já chega. Eu vou acabar com ele de pauladas. E vou acabar com ele bem feio. Ah! Ah! Me desculpe, senhor bandido! É, eu desculpe, mas só que um novo na cara. Oh! Oh! É! Foi pro Beleléu toda a história de Victor. Se você gostou, não esqueça de descrever. E se você odiou, manda aí nos comentários. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!